Alvísceras, alvísceras, êxodo frente e verso. Hoje a Bíblia é a Bíblia do Peregrino e estamos no capítulo segundo, na tela. Capítulo segundo, na Bíblia do Peregrino, é dividido em uma, duas, duas perícopes. A primeira perícope, infância de Moisés, vai do versículo primeiro até o versículo dez. E a segunda perícope, juventude de Moisés, vai do versículo onze em diante até o versículo vinte e cinco, que é o último versículo. Interessante a divisão. Nós vimos, por exemplo, que na Bíblia pexita, nós tivemos ali a divisão em cinco. Perícopes, na Bíblia, na última que nós vimos, que foi a da, teve a da, teve também a da NVT, que não foi a última, foi a penúltima. Que tinha uma divisão em quatro perícopes. E a última que nós vimos foi, agora não me lembro qual foi a última Bíblia que nós vimos, mas foi uma divisão em três. Ah, sim, a palavra viva, palavra viva também católica. Aí ali tinha uma divisão em três perícopes. Hoje caiu mais ainda, caiu para duas perícopes. Mas é interessante porque o título das perícopes, eu achei didático, porque a divisão do capítulo ficou como se fosse retratando a divisão etária da vida, da idade de Moisés. Ou seja, infância, juventude, depois vai ter a, certamente, enfim, a velhice e tal. É uma divisão tradicional, né? É infância, juventude, depois vida adulta, depois, sei lá, terceira idade, né? Ou velhice. É uma divisão normal, né? É uma divisão bem simples. Bom, vamos à leitura, então. Infância de Moisés Um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Versículo 2 Ela ficou grávida e deu à luz um menino. Vendo que era muito bonito, ela o manteve escondido três meses. Três, não podendo mantê-lo escondido por mais tempo, pegou uma cesta de vime, revestiu-a de barro e piche, pôs nela a criança, depositando-a entre os juncos, à margem do nilo. Pausa para comentário. Primeiro, de trás para frente. É citado o nome do rio, coisa que, por exemplo, na pichita não é dito, né? Que é o rio nilo. No original também não está nilo, tá? No original hebraico não está nilo, não vem nilo. Bom, outro comentário é que, no versículo terceiro, é dito que a Joquebede, né? Pega uma cesta de vime, para colocar Moisés. Cesta de vime. É uma outra tradução. Uma outra tradução por quê? Porque, por exemplo, na pichita é uma cesta de madeira de acássia. Pô, madeira de acássia é bem diferente de vime. Bem diferente de vime. É para fazer barco, não cestos. Na NVT você tem cesta de juncos, né? E na palavra viva você tem cesta de... Agora me fugiu, mas é alguma coisa assim também, de junco. Aqui já mudou mais ainda, vime. Quer dizer, ficou ainda mais frágil. É um material... Você sai de madeira de acássia e vai até vime, né? E outro detalhe é que aqui, esse cesto, que aqui na verdade é cesta, no feminino, de vime, foi revestida por barro e piche. É uma diferença já também considerável, porque nas outras traduções que vimos, era o quê? Era um cesto ou uma cesta, uma arca forrada, né? Ou impermeabilizada com betume e piche, ou betume e resina, como aparece lá na pexita. Aqui não, aqui vai para barro, né? Barro e piche. Piche tudo bem, reaparece piche em outras traduções. Já vimos. Agora, barro é a primeira tradução que nós lemos que traz como material impermeabilizante uma substância da terra que não seja derivada do petróleo, né? Ou seja, não é betume, não é nada de resina, não é nada de peixe, nem nada. É barro, quer dizer, bem diferente. Apesar de que o barro também é impermeável, né? O barro também é impermeável. Bom, mas é só essa observação. Vamos continuar. Uma irmã do menino. Olha que interessante. Uma irmã, uma. Uma irmã do menino. Nas outras traduções, a irmã do menino. Aqui, uma irmã do menino. Dando a entender, se é possível, haver outras irmãs. Mas, enfim, uma irmã do menino, está falando aqui de quem? De Miriam. Observava à distância para ver o que iria acontecer. A filha do faraó desceu para banhar-se no nilo, enquanto suas criadas a seguiam pela margem. Ao descobrir a cesta entre os juncos, mandou a criada recolhê-la. Abriu-a, olhou dentro e encontrou um menino chorando. Comovida. Essa palavra comovida, esse adjetivo aqui, também não tem em outras traduções. Lembrando que o Alonso Schurkel, que é o tradutor desta Bíblia, ele é um hebraísta de primeira monta, de grande jaiz, de escol, de envergadura. É o Alonso Schurkel. Então, ele tem essa liberdade para fazer essa tradução mais solta, mais dinâmica, menos ao pé da letra. Mas, ele faz isso com responsabilidade, sem se evadir da mensagem, da intenção comunicativa. Porque, para você entender a intenção comunicativa de um autor de milhares de anos atrás, que escreveu numa língua, que hoje, apesar de ainda existir o hebraico, não é mais aquele hebraico. Para você entender a intenção comunicativa desse autor, você tem que ser um exímio, um expert, entendedor da cultura daquele povo, da história daquele povo, da língua daquele povo, que foi o caso do Alonso Schurkel. Como ouvida, comentou, é um menino dos hebreus. Então, a irmã do menino, aqui já não é uma irmã do menino, então, a irmã do menino disse à filha do faraó, Queres que eu vá procurar uma ama hebreia a fim de criar o menino para ti? Pausa para comentário aqui. Me ocorre também, primeiro, é notório em todas as traduções que a Miriam e a Joquebede combinaram, apesar de não vir escrito, não vir expresso isso no texto, é evidente que elas combinaram essa jogadinha, essa tabela. Olha, eu coloco o menino no cesto, eu coloco na correnteza, a gente já sabe a hora em que a filha do faraó se banha, e o dia e o local, tudo certinho, eu coloco aqui, calculo que este cesto vai ser carregado pela correnteza até mais ou menos um ponto, por exemplo, ali aquele monte de juncos, que fica ali próximo, onde a princesa se banha, mais ou menos eu calculo essa manobra, e você, enquanto isso, se posiciona lá próximo de onde a rainha, de onde a rainha não, de onde a princesa costuma se banhar, e fica ali à espreita, a sua relfa. No momento oportuno, você aparece num passe de mágica, tunada, inopinadamente, se apresenta a filha do faraó, e, aí eu acrescento, provavelmente, a Joquebede, ela vestiu o Moisés com roupas que dariam a rainha, a rainha não, a princesa, a certeza de que ele é um menino dos hebreus, que ele era um hebreu, um israelita. Não seria muito difícil, até porque os egípcios tinham também uma forma peculiar de se vestir, e também tem a questão dos caracteres ontogenéticos, fenotípicos e genotípicos. Bom, mas mesmo assim, eu calculo que Joquebede atentou para isso também. Por quê? Porque o objetivo era deixar claro que aquele menino era dos hebreus, e que, portanto, preste atenção, o pulo do gato, e que, portanto, somente uma ama dos hebreus poderia ser de ajuda ali naquele momento. Somente uma ama de leite dos hebreus viria a calhar ali, porque é um menino dos hebreus. Bom, é só uma especulação minha, mas acredito que se baseia em grande teor, alto grau de verossimilhança. Vocês vão concordar comigo. Então, a irmã do menino disse à filha do faraó, queres que eu vá procurar uma ama hebreia a fim de criar um menino para ti? Oito. A filha do faraó respondeu, vai. A jovem foi e chamou a mãe do menino. Nove. A filha do faraó lhe disse, leva este menino e cria-o para mim, e eu te pagarei. A mulher tomou o menino e o criou, quer dizer, dando a entender que levou para a casa dela, não que ficou com ele no castelo. O que não é castelo, é o palácio do faraó. Lembrando que há também a possibilidade de, não seria desvario pensarmos que Joquebede criou Moisés no próprio palácio, no próprio faraó, já que ela recebeu um dinheiro para fazê-lo. Quando o menino cresceu, o levaram à filha do faraó, que o adotou como filho e lhe deu o nome de Moisés, dizendo-lhe, eu o tirei da água. Bom, a primeira perícope acaba aqui. Notas. Nasce o libertador. Tarde demais? Quando já está em curso a opressão? Quanto tempo se deve ainda esperar até que cresça e amadureça? Fica adescrito a tribo de Levi, talvez porque assim o exige seu irmão Arão. A mãe confia no Nilo mais do que nos homens e o rio tutelado os egípcios se faz cúmplice seu para salvar o menino, conduzindo-o até o remanso exato do encontro. A irmã cumpre uma função narrativa, vigia, serve de enlace. O autor não parece pensar na Maria de relatos posteriores. Maria aqui é Miriam, só para lembrar. A cesta calafetada é uma como arca que navega com carga leve, mas carregada de futuro. A palavra menino se repete sete vezes. A princesa se comove, não entende a razão de estado que os homens invocam, não se dobra à política desapiedada de seu pai, não despreza a raça estrangeira, está em favor da vida. a mãe serve de ama de leite do seu próprio filho e o cria para a princesa. Sobre o nome de Moisés, etimologia popular. Tut Moses, por exemplo, tem Moses no nome, é o nome de um farol. Hameses, 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 também tem Moses ou a raiz MS, enfim, no seu nome. Então, Moshe ou Moshe, Moshe, que é a forma hebraica desta raiz, MS, do Egito, do Egípcio, vai significar tirado. Por quê? Porque o Moisés foi tirado das águas. Lembrando que também o rio Nilo era adorado como um deus. então, ali não é só tirado das águas, qualquer água, água do Valão, qualquer água. Não, é como se fosse uma dádiva do Nilo. Moisés ali era uma dádiva do Nilo. Esse é o símbolo, é uma dádiva do Nilo, do deus Nilo, um presente. Dádiva em grego significa isso, dóron, em grego, a septuaginta. Bom, essa foi a primeira perícope. Referências verticais? Não, nenhuma referência vertical, ok? A Bíblia do Peregrino não trabalha com referências verticais. Bom, vamos à segunda perícope, juventude de Moisés. Onze, passaram-se os anos, Moisés cresceu, saiu para onde estavam seus irmãos, e os encontrou transportando vacas, transportando cargas, e viu como um egípcio maltratava um hebreu, um de seus irmãos. Doze, olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio, enterrando-o na areia. Treze, no dia seguinte, saiu e encontrou dois hebreus brigando, e disse ao culpado, e disse ao culpado, por que maltratas teu companheiro? Ele respondeu, quem te nomeou nosso chefe e juiz? Pretendes matar-me como mataste o egípcio? Moisés assustou-se, pensando que o fato fosse conhecido. Quando o faraó ficou sabendo do caso, procurou Moisés para matá-lo, porém, Moisés fugiu do faraó e se refugiou no país de Madian, aí sentou-se junto a um poço. Pausa para o comentário. Primeiro que, na versão de Alonso Schurkel, ele acrescenta, ele traduz fazendo adaptações, como eu já falei. Então, aqui no versículo 15, ele diz assim, quando o faraó ficou sabendo do caso, procurou Moisés para matá-lo. Isto aqui não está em outras traduções que já vimos. Não está dito em outras traduções que, quando o faraó ficou sabendo do caso, tentou matar Moisés. Só é dito que Moisés já vai picar a mula, mete o pé, foge. Mas o Alonso Schurkel, ele vai explicar, ele vai preencher essa lacuna. Em vez de só ir direto para o texto que fala que Moisés fugiu, ele procura antes explicar um contexto de perseguição de risco de vida a Moisés para depois dizer que Moisés fugiu do faraó e se refugiou no país de Madian. A primeira atuação de Moisés se poderia definir como o fracasso da violência. o que podemos seguir em três rápidas cenas. A primeira é uma corte radical. Moisés sai sua vida Moisés sai sua primeira saída seu êxodo prefigurado abandonando os privilégios da corte mas equipado com a cultura e relações ali adquiridas. Sai em ato de solidariedade com seus irmãos a adoção da princesa não anulou nem substituiu definitivamente seus laços de sangue. A opressão redobra a consciência de fraternidade. B arrebatado pela indignação diante da injustiça reage com a violência. O que consegue com esse ato singular não promove a libertação dos seus. C mais ainda a sua violência ou desacredita diante dos seus concidadãos entre os quais também se aninham a injustiça e a opressão. Inútil seu intento de usar a persuasão e apelar para a razão. Moisés se lançou a agir sem encargo divino por sua violência é rechaçado pelos irmãos e pode temer a polícia egípcia. Tem que escapar e a sua segunda saída ou êxodo. Aí ele também vai citar Gêneros 24 11 29 1 3 ali sobre quando o farol ficou sabendo do caso procurou Moisés para matá-lo. Bom vamos lá continuando segunda perigua ainda versículo 16 o sacerdote de Madian tinha sete filhas que costumavam sair para tirar água de encher e encher os bebedouros para matar a sede do rebanho do pai. Chegaram alguns pastores que tentaram expulsá-las. Então Moisés se levantou defendeu as jovens e deu de beber ao rebanho delas. Elas voltaram à casa do pai Raguel e ele lhes perguntou Como voltaste tão cedo hoje? Responderam um egípcio nos livrou dos pastores tirou água para nós e deu de beber ao rebanho 20 O pai replicou Onde está ele? Por que o deixaste partir? Chamai-o para que venha comer 21 Moisés aceitou viver com ele e este lhe deu sua filha Seafora como esposa Ela deu à luz o menino e ele o chamou de Gerson Gerson não é Gerson aqui né dizendo Sou o forasteiro em terra estrangeira Passaram-se muitos anos morreu o rei do Egito e os israelitas se queixavam da escravidão e clamaram Os gritos de socorro dos escravos chegaram a Deus 24 Deus ouviu suas queixas e se lembrou da aliança feita com Abraão Isaac e Jacó 25 E vendo os israelitas Deus se interessou por eles É uma tradução bastante diferente das outras que já vimos e vamos ver ainda Sempre assim A tradução de Alain do antigo testamento é sempre bem peculiar Bom Aí sobre a última passagem do versículo 23 ou 25 tem essa última nota A vida familiar e pacífica de Moisés se interrompe e muda de direção quando Deus intervém Quando Moisés tomou a iniciativa fracassou Agora Deus toma a iniciativa movido pela reclamação legal de uns escravos oprimidos Bom Esse foi o capítulo segundo pela Bíblia do Peregrino Eu espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo se Deus quiser Tchau